Explique-me, Trinitário. Pergunta. Sabemos que Deus é o Criador de todos os seres. Partindo do pressuposto que Deus é uma trindade, quem teria sido o primeiro ser criado por Deus? O qual pode se chamar, corretamente, princípio da criação de Deus, primogênito de toda a criação. Aquele a quem Deus teria produzido no princípio e que veio a estar ao seu lado desde o princípio. Explicação adicional. Sabemos das Escrituras que Deus criou tudo que existe e aquilo que Ele criou veio a existir de uma condição de não ser, ou seja, de não existência. Se a primeira criatura criada pela trindade veio a ser o princípio da criação de Deus, o primogênito de toda a criação, aquele que desde o início do tempo veio a estar com o Deus, quem seria o candidato mais apto a estar nesta posição? Primeiro, o arcanjo Miguel? Segundo, o anjo Gabriel? Terceiro, o anjo que se tornou Satanás, suposto Lúcifer? Lembre-se de que este ser é o princípio da criação divina, ou seja, a primeira criatura a ser criada, segundo alguns exegetas, o soberano da criação de Deus. Tchau, tchau. Obrigado.